Olá galera, aqui é o Jonathan, e hoje eu quero mostrar pra vocês, calma aí, deixa eu ver se meu bigode tá bom, e hoje eu quero mostrar pra vocês dois cubos machos da Gun, baratinho. São duas coisas que podem parecer extremas, mas são real, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês o Swift Block, que é um cubo bem conhecido, tá? E o Monster Go, que também é um modelo bem conhecido ali da marca Gun. Só que tem um detalhe bem importante, esses cubos machos aqui são da Gun, só que eles são de uma submarca da Gun. Então eles têm a linha Swift Block, que é uma linha baratinha, e também tem a linha Monster Go, mas ambos são fabricados pela Gun. O detalhe é que o Monster Go, ele é uma linha que a Gun criou pra um público infantil. Então, na hora de olhar o cubo aqui, ó, vocês vão ver que, geralmente, a identidade visual que o Monster Go traz é uma pegada mais infantil e tudo mais, com monstrinhos exatamente pra atingir o público infantil. Mas vamos abrir esses dois modelos aqui, porque eles são cubos magnéticos abaixo de R$100. E ambos têm o mesmo detalhe, né, que ela vem uma caixinha com lacre, que depois que eu abrir, já era, essa caixinha está aberta. Então, vamos abrir aqui os dois modelos. Primeiro, o Swift Block. E o modelo Monster Go. Particularmente, eu não gosto muito dessas caixinhas que você abre, rasga e já era. Não entendo muito o motivo deles terem feito embalagens desse jeito aqui, já que você não pode reaproveitar a embalagem. Dá pra usar, mas fica meio solto. E também pelo fato de que a gente não pode mandar ele lubrificado. Ah, galera, eu dei uma pausa no vídeo só pra mostrar uma coisa muito importante que eu esqueci de avisar pra vocês. Agora, está acontecendo a promoção de Halloween da Uncube e nós temos um brinde muito, muito legal pra vocês. Olha só. É bem simples. Qualquer compra na loja acima de R$180, você ganha um desses fantasminhas, que é uma base pra cubo mágico. Agora, seu cubo mágico também pode comemorar o Halloween com uma base muito, muito estilosa. Então, aproveita, porque esses modelos aqui, eles não vão estar à venda. O único jeito de conseguir eles é realmente fazer uma compra acima de R$180 na nossa loja. Então, corre e aproveita. E agora, bora voltar pro vídeo. E temos aqui os nossos dois lindos modelos. Se você olhar visualmente, eles são idênticos, tá? Mas calma aí que eles têm algumas diferenças entre si. Vamos lá. Olhando aqui de pertinho, parece que o Swift Block, ele é um milímetro menor que o modelo Monster Go. Lembrando que, como eu falei, o Monster Go, ele tem toda essa pegada lúdica e tudo mais pra poder fazer uma ativação com essa linha. E como eu falei, esses dois modelos são magnéticos. Então, eles são cubos realmente já com a qualidade bem, bem melhor. E o fato de eles serem cubos da GAM, ele já traz essa qualidade premium que a GAM sempre coloca nos seus cubos. Vamos avaliar aqui um por um. O modelo Swift Block, se eu não me engano, tem 55 milímetros. Vai estar aqui na tela pra confirmar pra vocês. E ele é um cubo que gira, cara, muito, muito bem. Ele é um cubo magnético de entrada. Então, não vai ser aqueles magnéticos dos mais high-end. Mas ele é um cubo muito, muito bom. Principalmente se você quer um cubo barato, abaixo ali dos 100 reais. E um cubo magnético com uma qualidade muito boa. Eu diria, assim, que eles estão perto da qualidade que tem, por exemplo, um 3M ou um TM Pro. Tá mais ou menos nessa faixa. Só que eu sinto que o material deles tem um acabamento um pouco superior. Dá pra perceber, assim, que a qualidade do acabamento, ele é bem premium, sabe? E tem um detalhe desse cubo aqui, que é uma coisa que não acontece em muitos, muitos cubos magnéticos. É que o Swift Block, olha só, você tem os ímãs expostos. Então, você consegue ver aqui. Isso dá um charme a mais, assim, pro cubo. Ó, esse aqui é o design das peças. Então, ele é bem, bem bonito. E não temos mais nada aqui, né? Ó, o sistema de regulagem dele. Onde você consegue regular pelo parafuso. E também tem uma tensão aqui que você consegue gerar com o próprio dedo e mudar a tensão da mola. Então, ele realmente já se alinha ali, bem próximo do que são os cubos magnéticos na faixa ali dos 80, 100 reais. Ah, e eu tirei ele aqui da caixa. Então, ele tá meio seco, sem lubrificação, sem nada. Mas, mesmo assim, ele é um cubo... Que não trava, não enrosca, não... Olha só. Não acontece nada com ele. Ele tem também um bom corta-quinas. Ó, mesmo com 45 graus aqui. Um pouquinho mais. Olha. Caramba! Aqui já foi demais. Mas, olha, mais de 45 graus. Ele já tá cortando com tranquilidade. E temos a linha Monster Goal, que, posso te falar, ela é muito, muito boa. Em comparação com o Swift Block, eu sinto que os ímãs do Swift Block, eles são um pouco mais firmes. Eles são mais fortes. Enquanto no Monster Goal, o ímã dele, ele é mais suave. Então, ele não é aquele ímã super, super forte. Mas, assim, ó. Do mesmo jeito, ele gira super, super rápido, sem travar, sem nada. E, olhando aqui, parece que ele tem 56 milímetros, né? Vai estar a confirmação aqui também na tela. Ó, e... Mesma coisa, 45 graus. Ó, 45 graus. Tá cortando tranquilamente. Ele tem um giro fácil, leve. O Swift Block também, só que o ímã dele é mais forte, parece. Ó, esse aqui é o design das peças. Ele já tem toda essa textura aqui também, que já é bem comum nos cubos da Gun, que eles chamam de colmeia. Pro lubrificante aqui, permanecer por mais tempo no cubo e tudo mais. O sistema de regulagem do Monster Goal, a diferença aqui, ó, é que ele é só por parafuso. Então, você não consegue regular a tensão da mola. E isso vai diferenciar se você já quer uma regulagem mais complexa, né? Você pode fazer um pouco mais de coisas se você consegue regular a tensão da mola. E muda a elasticidade do cubo. E uma coisa aqui também que eu estava reparando no Swift Block, é que ele não tem textura aqui nas peças, né? Tem uma texturinha aqui no canto, mas nada demais. Enquanto aqui na peça mesmo do Monster Goal, ela é toda trabalhada na textura, olha isso. Então, tem bastante coisa. E eu sinto que o modelo do Swift Block, olha aí. Aí. Eu sinto que o modelo Monster Goal, ele é um pouco mais leve e mais rápido que o modelo do Swift Block. Mas aí vai depender se você quer um modelo mais rápido ou mais controlável, né? O Swift Block, ele parece ser mais controlável do que o modelo Monster Goal. Mas assim, ambos têm praticamente o mesmo preço. Aí tem essa questão do tamanho, o material é o mesmo, mas o tamanho é um milímetro de diferença. Mas, em termos técnicos, são bem, bem parecidos. E é uma ótima escolha se você está querendo um cubo mágico da GAN, que foi a GAN que produziu, e um cubo abaixo dos cem reais. E se você quiser qualquer um desses modelos, os dois já estão disponíveis na loja Oncube, e tem o link aqui na descrição. Não se esqueçam de beber água e nos seguir nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e tchau.